Bom dia a todos. Em primeiro lugar, quero me apresentar. Meu nome é Patrícia Irculano, eu sou a superintendente de representação institucional da Ambima. Agradeço a presença de todos que estão nos assistindo para o webinar, esse nosso workshop, nosso webinar sobre o novo Código de Distribuição de Produtos de Investimento. Nosso objetivo hoje é apresentar as novas regras trazidas pelo Código, esclarecer como será a interação das instituições participantes desse Código com a nossa estrutura de supervisão de mercados também. Bom, para tanto, a gente hoje aqui nessa mesa contamos com a presença do Guilherme Bernadere, nosso superintendente de supervisão de mercados, e do Fábio Monteiro, da sua equipe, além de Luiz Henrique, da minha equipe, respondendo pela representação de distribuição. Falando um pouco da nossa dinâmica, eu e Guilherme faremos uma breve apresentação, abertura, considerações gerais sobre o novo Código. Luiz Henrique e Fábio, na sequência, apresentarão detalhadamente as novidades e questões relativas ao processo de supervisão. Ao final, abriremos para responder as dúvidas que estarão sendo encaminhadas durante esse processo, durante a nossa apresentação. Bom, para começar, no nosso primeiro slide, a gente fala um pouquinho do que direcionou os nossos trabalhos nesses quase dois anos. Em primeiro lugar, o foco, foco na atividade e na conduta dos profissionais. Na verdade, essa é uma tendência que a gente já vem adotando para a nossa autorregulação como um todo. E um exemplo disso, assim como nesse Código, a gente está fazendo a mudança do foco de produtos, fundos de investimentos, também para a administração de recursos de terceiros. Então, no mesmo sentido do Código de Distribuição, a gente também fará esse movimento no Código de Fundos. Buscamos também aprimoramentos e avanços, principalmente na contratação de terceiros e canais digitais, assim como nos processos de suitability e publicidade. Fazendo aqui para vocês um breve, um brevíssimo histórico desses quase dois anos de trabalho. Primeiro, em 2016, ao final de 2016, no processo de planejamento da associação, houve a priorização desse projeto para iniciar no ano de 2017. Iniciamos em 2017, constituímos grupos de trabalho misto, envolvendo diversos comitês da associação, comitês de varejo, de private, compliance, comitê de mercado, que é o de intermediários não bancários e de tesouraria. Realizamos inúmeras reuniões. Houve um envolvimento muito próximo da nossa diretoria, constituímos uma frente de diretoria específica para tratar esse projeto, a nossa frente de distribuição, e que passou aí pela validação de todo o projeto. Ao final de 2017, abrimos uma audiência pública, isso aconteceu no dia 20 de dezembro, demos o prazo de 60 dias, e ainda nesse ano, no final do ano de 2017, fizemos um primeiro workshop falando aí das dúvidas e das questões iniciais do nosso novo código. Ao final da audiência, em 19 de fevereiro, já desse ano, finalizamos o processo e em 4 de maio publicamos o código com vigência a partir de 2 de janeiro, agora de 2019. Portanto, estamos a quase um mês da entrada em vigor plena do código. No próximo slide, falamos aqui, lembramos uma vez mais aqui o objetivo. Então, a gente trabalhou na consolidação, basicamente na consolidação de dois códigos da associação, a gente tinha um código de varejo e outro código de private banking, e também incluímos no código de distribuição o capítulo que tratava antes no nosso código de fundos, de distribuição de fundos de investimento. Então, na prática, é uma grande consolidação, e todos aqueles que realizam atividade de distribuição, portanto, devem seguir as regras desse novo código. Ainda nesse slide, a gente fala um pouquinho de como é que a gente estruturou grupos de trabalho e tudo, acho que não há necessidade da gente discorrer sobre isso agora, mas é só mesmo para dar o destaque que procuramos reunir diferentes participantes, diferentes grupos e assegurar que a discussão fosse feita da forma mais multidisciplinar possível. Passo agora a palavra para o Guilherme, que vai falar ainda um pouquinho mais sobre a abrangência e a governança do novo código. Bom, obrigado, Paty. Obrigado, Luiz, Fábio. Bom dia a todos. Como a Patrícia já me apresentou, sou o Guilherme Benadero, responsável pela área de supervisão aqui da Ambima. Eu vou falar um pouquinho aqui com vocês em relação ao que vai impactar essa mudança, então acho que é importante fazer esse alinhamento agora com vocês, porque como a Paty falou, daqui a um mês os novos códigos entram em vigência, entram em vigor. E o que a gente tem basicamente? Então a primeira questão que começamos a receber dúvidas, e a ideia desse webinar é esclarecer essas dúvidas, a primeira questão é quem ficaria sujeito a cada um desses códigos. Então a primeira questão, olhando para o código de distribuição, que é como a Paty falou, a gente vai ter duas mudanças, o código de distribuição e o código de administração de recursos de terceiros, inclusive nós faremos um webinar no dia 4, também às 10 horas da manhã, para tratar especificamente do código de administração de recursos de terceiros. Então hoje falando para distribuição, então nesse tombamento do código, nessa mudança do código, o que a gente vai considerar? Então quem será aderente especificamente ao código de distribuição, ao novo código de distribuição? São as instituições autorizadas a distribuir pelo Banco Central. Então aqui a gente vai ter uma migração de algumas instituições que hoje, por exemplo, são DTVM e estão no código de fundos, vão migrar para esse código de distribuição. Então aqui você vai acabar contando com os bancos, com as corretoras, com as DTVMs para o código de distribuição, onde teremos uma comissão e um conselho específico de distribuição e ficarão no código de administração de recursos de terceiros os distribuidores autorizados a distribuir pela CVM. Quem seriam basicamente? Os gestores distribuidores. E também ali terão a comissão e um conselho específico de administração de recursos de terceiros. Acho que essa já é uma mudança interessante, onde vai ter uma migração de um número razoável de instituições para esse código de distribuição. Está saindo do código de fundos, migrando para esse código de distribuição. Então acho que esse é um ponto importante. Nós até mandamos um comunicado, alguns dias atrás, um comunicado institucional, relembrando da entrada em vigor do código. Mandamos essa semana um comunicado da área de supervisão, tentando deixar bem claro essa migração, mas percebemos que ainda algumas dúvidas surgiram. Então acho que aqui é o momento para esclarecê-las, ou mesmo após o evento aqui do webinar. Como eu comentei com vocês, a gente ficaria com uma comissão e um conselho específico de distribuição e uma comissão e um conselho específico de administração de recursos de terceiros. Olhando para a governança do código de distribuição, o que a gente vai ter? Então a comissão, que permanece com as mesmas atribuições que já existiam no código, basicamente orientar a técnica, aprovação de relatórios elaborados pela área técnica, o encaminhamento desses relatórios para o conselho, uma eventual retroalimentação do código. O que seria isso? É basicamente a supervisão em conjunto com a comissão, identificando potenciais melhorias para o código ou potenciais alterações para o código, a gente encaminha para uma discussão na representação que ela pode discutir nos comitês e eventuais ajustes do código. Então as atribuições permanecem as mesmas, o que a gente vai ter aqui de ganho? Então hoje você tinha três organismos, então no código de private, de varejo e o próprio código de fundos, acabavam tratando do assunto distribuição. Como a Patrícia falou, uma das justificativas, um dos motivos da mudança foi sair do produto e ir para a atividade. Então a ideia aqui é unificar numa única comissão, que vai ser formada entre 12 e 16 membros, com representantes do varejo, do private, compliance e produtos, para formar essa comissão técnica, substituindo principalmente a comissão de private e de varejo, que deixam de existir, e a de fundos ela permanece, ou ela continua existindo, mas já no caráter de administração de recursos de terceiros. Então aqui já é essa primeira mudança a partir de janeiro. Então até os nomes dos membros vão ser revistos, para que a gente possa recompor esse novo grupo de comissão de distribuição. O conselho, a mesma coisa, as atribuições foram mantidas, então basicamente emissão de deliberações, decisão sobre pedidos de exceção, análise de relatórios da própria comissão, como a gente comentou lá em cima, instauração e julgamento de processos, e por fim, aprovar eventuais termos de compromisso. Aqui também tem uma mudança, onde os organismos, os conselhos de private e varejo, deixam de existir, o de fundos, ele acaba sendo acoplado no de administração de recursos de terceiros, então esses três organismos de conselho, esses três conselhos que tratavam do segmento private, varejo e a parte de fundos, unifica-se tudo em um único conselho, o conselho de distribuição, formado de 19 a 23 membros, então aqui a gente vai ter uma banda que a gente vai trazendo os membros para dentro, e aqui o que é interessante, de novo vai ser mantido a questão da maior independência na própria composição, como é isso? A nomeação da diretoria da Ambima vai ser de seis a oito membros, e outras instituições vão indicar de 11 a 13 membros, para trazer aquele caráter de que é o mercado que está eventualmente julgando as instituições, não é somente Ambima, então são instituições vinculadas à atividade, ou vinculadas a esse trabalho de distribuição, e a gente ainda conta com a presença do presidente e o vice da comissão, que são membros natos do conselho, porém não tem voto. Então aqui no limite você vai ter até 10 membros indicados pela Ambima, sendo que somente sete tem voto, se não o presidente só vota em caso de voto de Minerva, e o presidente e o vice da comissão não votam, e aí você tem de 11 a 13 pessoas de outras instituições com voto. Então acho que aqui a gente permanece com esse conceito da independência por parte do conselho nos julgamentos. E aqui que também é importante como inovação para vocês, também algumas instituições nos questionaram, nós fizemos um webinar específico com a CVM, para tratar principalmente na questão da análise prévia de pedidos de registro de novos administradores de recursos de terceiros. O que é isso basicamente? Então a Ambima e a CVM celebraram um convênio em julho, onde seria um aproveitamento da atividade de autorregulação e supervisão, ou incluindo a supervisão, na atividade de fundos. Então agora a Ambima já tinha um convênio na parte de ofertas, que é muito utilizado pelas instituições, tínhamos até um convênio de aproveitamento de penalidades aplicadas pelas entidades, e agora a gente passa a ter um convênio de supervisão, um convênio que trata a indústria de fundos. Nesse primeiro momento, a gente está trazendo três anexos. Um primeiro deles, que é o anexo de precificação, que vai entrar a partir de janeiro, então ele foi celebrado em julho, mas de fato esse anexo de precificação passa a valer a partir de janeiro. Um anexo que trata da análise prévia do pedido de registro, que a gente tratou no webinar há alguns dias com a CVM. Esse já está em vigor desde setembro, onde a gente passou a fazer uma análise prévia dos pedidos de novos entrantes na indústria de fundos, e a CVM que tem o poder da decisão pelo sim ou pelo não, pela habilitação de fato da instituição. O que é importante para esse webinar hoje? O anexo 3, que é o anexo de distribuição, que ali trata de uma série de questões relativas ao trabalho de distribuição da Ambima, então a Ambima já tinha uma proximidade com a CVM nesse tema desde 2012, com aquela discussão em relação aos agentes autônomos, onde a Ambima mostrou que se fossem agentes autônomos exclusivos na parte de fundos, poderia ter até um problema nessa indústria, e a partir daquele momento a CVM entendeu, e ela aceitou desde que a Ambima fizesse um trabalho de autorregulação. Então nós já fazemos um trabalho de autorregulação na distribuição, agora sendo consolidado com esse código e com esse convênio. E o que vai acontecer a partir de janeiro? Todos os trabalhos de supervisão feitos pela Ambima na questão de distribuição a partir de janeiro, então assim, foi feito em 2018, isso não está no escopo do convênio, o que está no escopo do convênio é somente as nossas atividades de supervisão a partir de janeiro. Então, todas as atividades de distribuição que forem feitas com as instituições, elas vão ser reportadas para a CVM. Então a partir de janeiro a gente tem esse reporte dos nossos trabalhos, e esse convênio foi um convênio muito discutido aqui na Ambima, potencialmente ele até pode ser ampliado com outros anexos, foi uma discussão que a diretoria da Ambima teve por anos aqui dentro e aprovou em 2018. Então em 2019 a gente vai ter esse trabalho de distribuição já nesse âmbito que a gente vai reportar para a CVM. Quais foram os grandes objetivos, o que a gente entende como benefício para esse convênio? A questão da redução do custo de observância, porque ali a CVM reconhece o trabalho da Ambima, então ela acaba não fazendo uma duplicidade de atuação, então é uma redução tanto para a Ambima, para a CVM, como para os participantes, que acabam não recebendo duas entidades para supervisionar a mesma coisa. Essa troca de informações entre regulador e autorregulador, que a gente vê também valor nisso, que uma vez que a gente pode detectar quais são as principais preocupações do regulador, o regulador identifica o nosso trabalho, reconhece o nosso trabalho, e eventualmente faz alguma orientação para a nossa atuação. E a própria coordenação mais efetiva, então o que a gente tinha muitas vezes era, as instituições questionando, poxa a CVM tem esse entendimento, é diferente da Ambima, então isso a gente entende que a gente padroniza ou a gente coordena esse entendimento em relação ao que a CVM e a Ambima estão fazendo na questão, por exemplo, de distribuição. Acho que é muito importante, muitas instituições nos questionaram, então de fato ele passa a vigorar em 2 de janeiro. Se precisarem ou se tiverem interesse em mais informações, um, vocês podem entrar em contato conosco, ou dois, vocês podem consultar o próprio documento, a gente tem tanto a parte do webinar que nós fizemos, que está disponível no nosso site, como o próprio documento que é público. Então ali ele prevê, por exemplo, um plano anual, que a Ambima vai fazer em conjunto com a CVM, e a partir dali esse trabalho é reportado para a CVM. Por fim, a minha última parte, podemos dizer assim, eu queria trazer aqui um pouquinho para vocês uma mudança que nós fizemos, dado essas alterações dos códigos, nós na supervisão, nós contratamos uma consultoria no final de 2017, já prevendo essas mudanças, agora no meio do ano eles nos entregaram o trabalho, a gente começou a implementar e de fato agora, em outubro, nós temos isso já implementado, nós fizemos uma pequena mudança na forma de atal da supervisão, que acho que é importante para vocês que vão ser supervisionados por nós, que saibam que isso está ocorrendo, que basicamente nós queremos uma estrutura, uma liderança operacional, que não tínhamos isso dentro, então toda essa parte, o próprio convênio de habilitação, registro de fundos, a supervisão periódica, então tudo isso que é mais padronizado, fica dentro de uma gerência e a gente ficou com duas lideranças técnicas, essas lideranças técnicas são o pessoal mais especializado em determinados temas, dos códigos de fato, então hoje a gente tem uma gerente que é responsável por toda essa cadeia de fundos, então a parte de administração, gestão, distribuição, parte de custódia, controladoria, ficou com uma única estrutura, onde a gente tem ali uma equipe bem sênior para ajudar, para de fato entender o que está ocorrendo, fazer o trabalho mais técnico da supervisão, e a outra estrutura ficou com a parte de ofertas e também a parte de distribuição e negociação, então acho que isso é interessante aqui para vocês saberem, e por fim a gente também colocou uma assessoria jurídica dentro da supervisão para apoiar o dia a dia, a gente continua com todo o apoio do nosso jurídico Ambima, mas dentro da supervisão a gente tem agora uma assessoria jurídica para que a gente possa no dia a dia ter o acompanhamento já jurídico, verificação dos pontos, dúvidas, discussões dos nossos trabalhos e de dúvidas que as instituições nos tragam. Então acho que basicamente é isso, estamos à disposição, relembrando que no final a gente vai ter uma, vai enviar para vocês uma pesquisa para entender, para eventualmente fazer melhorias no nosso processo de webinar e workshops, e também a gente vai disponibilizar tanto o PPT como o vídeo nos meios de comunicação da Ambima. Agradeço, passo agora a bola para o Luiz Henrique. Obrigado. Obrigado. Primeiro bom dia a todos, obrigado pela participação no webinar. A ideia aqui, mim e do Fábio, é a gente passar pelos pontos mais específicos do código, e seguir aqui tirando dúvidas de vocês, já tem até algumas dúvidas que já passaram aqui, a gente já está vendo. Então a ideia é no final da nossa apresentação, a gente vai passando todas as dúvidas, de qualquer forma, o que a gente não conseguir responder hoje, a gente faz um perguntas e respostas, disponibiliza no site da associação. Tá bom? Seguindo em frente aqui, acho que o primeiro item que eu gostaria de falar sobre o código é a definição da atividade de distribuição. Hoje no código de varejo, a gente já tem a definição da distribuição como oferta de produtos. O que a gente mudou dentro do código de distribuição? A gente manteve a questão da oferta de produtos, só deixamos claro que a oferta individual ou coletiva, resultando ou não em aplicação de recursos, assim como a aceitação de pedido de aplicação por meio de agências bancárias, plataformas de atendimento, centrais de atendimento, canais digitais ou eletrônicos, ou qualquer outro canal estabelecido para este fim. Por que nós incluímos esse final? Isso porque a gente percebeu que a distribuição de produtos, o próprio mercado discutiu que a distribuição de produtos tem mudado, existem novos canais surgindo, novas formas de aplicação, então a gente incluiu as questões da plataforma, centrais de atendimento, canais digitais, eletrônicos ou qualquer outro canal. Adicionalmente, na parte da oferta, ou na parte da definição da atividade de distribuição, a gente colocou ou incluiu dentro do código atividades acessórias à atividade de oferta de produtos, que é a atividade do distribuidor mantendo aquele cliente, seria, como a gente diria, o pós-venda, vamos dizer assim, que é a manutenção de portfólio de investimento, fornecimento de informações periódicas, acerca de investimentos realizados. Por que a gente incluiu esse item dentro da atividade de distribuição? Porque o nosso entendimento é que a atividade de distribuição não é só oferta, e sim também aquele relacionamento entre o cliente e o gerente do banco, o profissional de uma distribuidora que oferta produtos e que atende aquele cliente. Então, a gente olha a conduta desse profissional ou a atividade desse profissional ou a atividade dessa instituição para o cliente, que é o beneficiário final dessa oferta de produtos. Está certo? Adicional, adicionalmente à questão da definição da atividade, a gente gostaria de salientar aqui que o escopo do código tem algumas exceções. E dentro dessas exceções, o que nós temos aqui? A oferta de produtos para estados, municípios e o Distrito Federal. Então, são as autarquias, são os estados, os próprios municípios ou empresas públicas, ou empresas públicas, somente públicas, não a de participação mista, que é, por exemplo, as empresas que você tem aberto capital, que tem tanto o estado quanto as pessoas físicas ou o setor privado aplicando, ou como participante. Então, a ideia foi o quê? A gente excluiu esse pessoal de União, estados e municípios, em função de um pedido até mesmo do mercado, que o mercado percebeu que esses participantes em específico são participantes que já possuem normas específicas de investimento, ou seja, eles têm restrições muito específicas de investimento. Essas restrições chegam até o limite de, olha, você só pode aplicar em tal instituição. Então, a gente verificou que não tem uma concorrência, não tem uma oferta muito abrangente de produtos para esse tipo de participante. O ideal foi a gente excluí-los desse código. Salientando, acho que é importante a gente deixar claro também que os RPPS não estão exclusos do código. Esse aqui, a gente sabe que esse tipo de participante, ele já tem uma oferta de produtos estabelecidas pelo mercado, por diversos participantes do mercado. Então, a gente manteve o RPPS dentro do escopo do código. Durante as discussões também sobre o escopo do código, a gente verificou que pessoa jurídica dos segmentos classificados como o Mido e Corporate teriam um escopo de oferta de distribuição de produtos reduzido. Eles produzam produtos, geralmente produtos para participar de, ou vamos dizer assim, produtos que são de menor risco, produtos que muitas vezes é para o caixa da empresa, tudo. E quando você tem alguma oferta ou alguma aquisição desses players de produtos que seriam produtos de maior risco, geralmente seriam por meio de uma negociação. Exemplo, um derivativo, uma operação que ele está fazendo para um red, essa operação seria via negociação, via tesouraria, tudo. Então, o nosso entendimento é que esse tipo de produto não entraria no código e consequentemente o escopo de produtos ofertados para esse segmento seria muito reduzido, então nós nesse primeiro momento decidimos não incluir o middle e o corporate dentro da atividade de distribuição, dentro do escopo do código de distribuição. O que acontece? Esse tema deve voltar à discussão nos próximos anos, em função da atualização do código de negociação, onde a nossa ideia é definir melhor a atividade de negociação e a atividade de distribuição de forma que a gente consiga definir os limites, aí sim, a gente poderia incluir os produtos da E-Play e Vanilla para o segmento middle e corporate dentro do código de distribuição. Outras exclusões que nós temos aqui dentro do código é com relação a produtos. A cadeneça de poupança já é hoje excluída do código de varejo, nós mantivemos essa exclusão, isso em função porque a gente entende que a cadeneça de poupança é um dos produtos de menor risco e você tem uma distribuição feita por canais que não necessariamente vão ser abrangidos por esse código. Por exemplo, você pode vir a correio, você ter uma oferta desse produto, então nós verificamos que não seria um produto necessariamente que a gente necessitaria de uma autorregulação para a oferta desses produtos. ressaltando que na base de dados de distribuição de produtos de investimento a gente mantém a poupança muito mais também para mostrar um comparativo de onde tem migração de produtos, se produtos de baixo risco foram migrados para a poupança ou não, é mais para um acompanhamento mesmo dos números do mercado. Está certo? Luiz, tem... Me apresenta antes, bom dia a todos, meu nome é Fábio, faço parte da equipe do Guilherme nas previsões. Só quero aproveitar o ensejo aqui nessa tua fala chegou uma questão pertinente exatamente a isso que você está dizendo que eu acho que seria legal a gente já tirar essa dúvida, a dúvida é a seguinte, a gente dispensa ali do escopo do código middle e corporate, qual que é o tamanho dessa instituição, qual que é o critério para eu definir se é middle ou corporate, o código estabelece um critério para isso ou não? Não, o código não estabelece. O que a gente faz para segmentos aqui? É a mesma coisa que a gente tem feito para a base de dados também de distribuição. Quando a gente segrega um segmento, a gente observa, quando a gente fala de um segmento específico, a gente observa a segmentação já estabelecida pelo mercado. Então, cada instituição vai atuar da forma que ela entende. Então, por exemplo, eu entendo que o segmento corporate é de de empresas com faturamento acima de um bilhão, por exemplo, ao ano. Esse segmento vai ser estabelecido pela instituição e não pela Ambima. Então, por exemplo, vai ser na supervisão, quando o Fábio for lá supervisionar a instituição, a instituição vai falar, olha, esse é o meu segmento corporate, então esse segmento corporate estaria fora da atividade de supervisão da Ambima. Um ponto importante é que isso a gente já faz para outras segmentações existentes, por exemplo, na base de dados. Se você pegar hoje na base de dados, tem o segmento alta renda e o segmento varejo, o varejinho que a gente chama comumente. Essa segmentação é estabelecida pela instituição. Então, por exemplo, a gente não consulta ou não fala para a instituição se o limite é tanto, o valor desse cliente é de tanto de investimento ou se ele tem renda de tanto, não. Cada instituição define o seu e ela divulga esse número para nós com a segregação já desses dois segmentos. Eu acredito que no escopo do código vai ser da mesma forma. A instituição vai segregar esses segmentos dentro dos números delas ou dentro da equipe dela ali dentro da distribuição de produtos de investimento e falar, olha, isso trata-se de oferta de produto para a corporate e se trata de oferta de produto para a middle e não está dentro do escopo do código. É claro que mesmo existindo uma área cinza, isso acho que vai ter uma supervisão durante a implementação do código, as primeiras supervisões em loco, a gente vai estabelecendo as definições mais claras. Acho que seria isso. É isso. agora seguindo em frente no código, vou falar um pouquinho das regras gerais de procedimentos e controles que nós estabelecemos dentro da estrutura do código. Na verdade, o que acontece? Essas regras já existiam de certa forma dentro do código de private, do código de varejo, mas não existiam requisitos mínimos. A gente estabeleceu requisitos mínimos para cada um desses itens que anteriormente não tinham. o único item que não tinha na verdade nos dois códigos é a segurança cibernética que já existia um manual dentro da Anbima que foi publicado acho que em 2016 e nós incorporamos tanto do código de distribuição de produtos de investimento quanto no código de administração de recursos terceiros nessa questão da segurança cibernética. Vamos lá. Com relação a compliance e controles internos, a gente estabeleceu esses procedimentos mínimos que é ser efetivos procedimentos mínimos de compliance e controles internos para assegurar o cumprimento das regras do código as quais deverão ser efetivos consistentes com o porte possuir divisão de atividades para evitar conflitos de interesse essa questão de ser efetivos e consistentes com o porte isso a gente está trazendo um ponto que a gente já tem visto em regulamentação tanto da CVM quanto do Banco Central dependendo do porte da instituição dependendo da estrutura ou da oferta de produtos que aquela instituição possui ela obrigatoriamente vai ter que ter controles mais consistentes ou controles maiores dentro da atividade dela isso vai depender do escopo de atuação dela e do porte da instituição possuir divisão de atividade para evitar conflitos de interesse isso aqui eu acho que já é natural já existe dentro das regras de Banco Central e CVM nós estamos só trazendo isso para dentro do código para existir uma supervisão efetiva sobre esse ponto indicar procedimentos de coordenação das atividades com outras áreas e possuir estrutura específica independente eu acho que aqui dentro do compliance dos contores internos são itens que eu acredito que todas as instituições por obrigação do Banco Central ou da própria CVM já possuem nós estamos incluindo isso para estabelecer uma possibilidade de supervisão mais efetiva da nossa área de supervisão aqui na Anbima segurança e sigilo das informações esse aqui foi um item também que a gente expletou itens mínimos que já existiam de certa forma dentro do código de private banking mas não necessariamente no código de varejo então a gente consolidou isso e colocou isso dentro do código de distribuição há regras para instituições estabelecerem mecanismos para controle de informação confidenciais que tratem sobre normas de acesso proteção da base de dados restrições do uso dos sistemas e acessos remotos isso acho que também acho que quando as instituições tratam de sigilo de informações de sigilo sigilo bancário e tudo mais elas automaticamente já são obrigadas a ter isso testes periódicos desses sistemas e também das regras e treinamento dos profissionais que tenham acesso a essa informação acredito que também isso sejam itens que praticamente todas as instituições distribuidoras obrigatoriamente já cumprem esses itens com relação a segurança cibernética essa sim é uma novidade que nós trouxemos para o código tanto de como eu já mencionei o código de distribuição e o código de administração de recursos terceiros a gente incluiu alguns princípios para a elaboração do documento formal escrito que rege os procedimentos de segurança cibernética a instituição obrigatoriamente dentro desse documento que estabelece as regras dela para a segurança cibernética ela deve ter avaliação dos riscos que eu acho que esse é um ponto básico para você ter a segurança cibernética primeiro você observar os riscos que você entende que existem dentro dos sistemas ou dentro da instituição ações de proteção e prevenção o que a instituição faz de efetivo para proteger tanto sistemas quanto o maquinário tecnológico dela para não ter uma invasão ou alguma coisa nesse sentido desses que são dos mecanismos de supervisão para cada risco identificado e aí o que seria essa supervisão seria como a instituição olha se estão sendo cumpridos aqueles ações de proteção para verificar se estão sendo cumpridos essas ações de proteção dentro da instituição para reduzir aqueles riscos cibernéticos criação de um plano de respostas a incidentes caso haja um incidente você tem que ter um plano de resposta como vai ser esse plano quem será o responsável por cumprir esse plano de respostas a incidentes indicação de responsáveis para responder as questões de segurança cibernética seria quem vai observar ou seguir com questões cibernéticas dentro das instituições eu não sei se houve alguma questão com relação a esse item mas se tiver mais para frente a gente responde para vocês não tem nenhum problema com relação a gestão de riscos isso também foi uma novidade que nós trouxemos que não tinha dentro do código nem de distribuição de varejo como no código de private aqui são as regras de gestão de riscos mas em sua maioria essas regras também já existem para o Banco Central e CVM são as regras de gestão de riscos para identificar e mensurar avaliar e supervisionar controles e mitigar os riscos atribuídos à atividade de distribuição lembrando sempre que isso aqui esses itens específicos são sempre voltados para a atividade de distribuição aquela relação aquela oferta de produtos para o cliente é aquela relação que os profissionais e a instituição possuem com o cliente sistema de rotinas e procedimentos para avaliação de risco avaliação periódica dos riscos existentes na atividade processos e controles para verificação desses riscos inerentes às atividades papéis e responsabilidades dos participantes das instituições para avaliação e verificação dos riscos e segregação de atividades para essas pessoas que têm os papéis e responsabilidades sobre essa verificação dos riscos isso acho que é meio natural dentro da atividade agora vou passar a palavra aqui para o Fábio que ele vai falar um pouquinho mais do capítulo de regras para a contratação de terceiros do código antes de falar do meu tema que são as regras para a contratação de terceiros eu estou recebendo algumas dúvidas aqui que eu queria sintetizar aqui em três tópicos que se relacionam a itens que a gente já falou então acho que é interessante responder uma dúvida aqui as assets eu acho que deve ter ficado bastante claro as assets os gestores de recursos aqueles que possuem só autorização da CVM que distribuiu seus fundos por conta da 558 como que eles ficam em relação ao código de distribuição o novo código de distribuição e o código de ART então como que vai ser como foi falado para o Guilherme todos os distribuidores que possuem autorização do Banco Central eles aderem formalmente eles figuram como instituições participantes do código de distribuição as assets autorização só CVM eles não vão figurar como instituição participante eles não vão precisar fazer uma adesão formal ao código de distribuição eles são participantes do código de ART administração de recursos terceiros no código de ART você tem uma regra que diz que olha o gestor ou o administrador ou seja aquela instituição debaixo do guarda-chuva da CVM que realizar a distribuição de cotas dos seus fundos por conta da CVM 558 deve observar as regras do código de distribuição então assim apesar dessa asset não aderir ao código de distribuição por conta dessa regra do código de ART ao código ao qual ela é aderente ela precisa observar as regras do código de distribuição então basicamente é isso ele é um aderente ao código de ART que tem por obrigação observar as regras do código de distribuição quando da atividade de distribuição de cotas eu acho que é importante mencionar que a diferença que existe nisso eu acho que dentro do cumprimento das regras eu acho que não vai ter muita diferença que as instituições estariam obrigadas a cumprir as aderentes ao código de administração de recursos terceiros estariam obrigadas a seguir as regras do código de distribuição nessa atividade óbvio se ele cumprir a atividade de distribuição dos próprios produtos só que se você tiver algum processo alguma questão isso vai ser sempre embaixo do código de administração de recursos terceiros e não embaixo do código de distribuição essa acho que é a grande diferença como a instituição asset é aderente ao código de ART ela vai ser supervisionada e caso tenha algum processo ou caso tenha alguma questão ela vai ser sempre avaliada e julgada pela comissão de administração de recursos terceiros e o conselho de administração de recursos terceiros e não pelo conselho e comissão de distribuição sintetizando aqui a asset ela tem a obrigação de cumprir as regras do código de distribuição quando da distribuição todo o resto é o código de ART supervisão organismos é o código de ART é isso dentro dessa questão da adesão a gente recebeu uma outra pergunta aqui a instituição que hoje já é aderente ao código de varejo ou de private precisa fazer uma nova adesão formal ao código a resposta é não vai ter um tombamento no final desse webinar a gente vai explicar como que vai ser o fluxo processual mas a gente vai tombar automaticamente todas as instituições que estão aderentes a esses dois códigos ao código de ART outra questão foi em relação às dispensas previdência está fora do escopo da autorregulação então a distribuição de planos de previdência está fora do escopo da autorregulação para distribuição de produtos de investimento a gente não alcança a distribuição de planos de previdência única coisa que pode ter é que eventualmente um fundo de previdência que o administrador ou o gestor elabora um material publicitário desse fundo existem regras de elaboração de material do fundo e aí nesse caso pensando no material do fundo especificamente você tem regras para elaboração do código de ART mas a atividade de distribuição de planos de previdência está fora do nosso escopo está fora do escopo da associação exatamente isso a gente manteve a mesma a gente não colocou como exceção lá porque não teve uma alteração nesse sentido a gente manteve já a exceção do código de varejo que hoje já existe que na verdade a gente não observa a distribuição de produtos previdenciários isso amaria produtos de previdência aberta e outra última questão antes de eu começar o meu tema aqui é em relação às dispensas ainda foi perguntado olha middle e corporate está dispensado os institucionais também por exemplo ele cita aqui fundos e rpps e assets enfim os fundos não existe dispensa para esse público especificamente você tem dispensa específica por exemplo você não precisa aplicar suitability para um fundo de investimento um investidor que a regulação dispensa mas você tem princípios gerais você deve evitar práticas que possam prejudicar a indústria a indústria então existem princípios gerais que são aplicados a distribuição aos institucionais suitability por exemplo se não desaplicar existem algumas dispensas específicas que ok mas ele não está fora do guarda-chuvo do arcabouço regulatório do código de distribuição o rpps também como foi dito acho que a gente deve ter recebido essa pergunta antes do seu esclarecimento mas o rpps não está dispensado do escopo do código de distribuição eu acho que esse é um ponto importante de mencionar a atividade de distribuição é aquela oferta de produtos então por exemplo se você está falando de uma entidade fechada de previdência complementar se ele fechou um fundo exclusivo você participou lá de uma se chama uma licitação como se fosse uma proposta de abertura de um fundo exclusivo isso a gente não entende que seria uma distribuição e sim uma negociação que existe entre a asset e aquele investidor institucional até pela CVM a gente mantém essa regra não existe suitability para a oferta de produtos para investidores profissionais no caso uma entidade fechada e uma entidade aberta são investidores profissionais então acho que seria importante deixar claro que essa negociação de um fundo exclusivo por exemplo não entraria mas se você faz uma oferta de produto ah olha eu tenho um fundo aqui que é destinado a um fundo DI que é destinado a um fundo renda fixa que é destinado ao investidor institucional sim essa oferta estaria dentro do código de distribuição deixando claro que itens que já são por regulamentação dispensados exemplos suitability está também dispensado para esse público é isso bom então vou passar agora a falar aqui das regras para a contratação de terceiros acho que a principal mudança que tivemos em relação a isso é que a gente mudou o arcabouço das regras mas também a abrangência dessas regras então a gente tem hoje nos códigos de distribuição private varejo e distribuição de fundos regras para a contratação de agentes autônomos de investimento acho que a principal mudança é que essas regras no código de distribuição a partir de janeiro de 19 elas vão abranger todos os terceiros contratados para atividade de distribuição ou suporte à distribuição então eu contratei uma outra instituição de mercado eu distribuidor para me auxiliar na distribuição contratei uma outra instituição de mercado para fazer essa distribuição essas regras são aplicáveis a essa situação contratei uma cooperativa de crédito como a gente já observou alguns casos para realizar distribuição então qualquer instituição contratado qualquer terceiro contratado para fazer atividade de distribuição ou da suporte atividade de distribuição entra embaixo do escopo dessa regra aqui o que seria isso suporte atividade de distribuição essa discussão começou principalmente quando os gestores passaram a poder distribuir a gente verificou mas não se restringe apenas aos gestores a gente verifica hoje algumas instituições que tem autorização inclusive do 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 bacem terceirizando algumas atividades então por exemplo todo o front office atividade de oferta é realizada pela instituição mas o back office é realizado por um terceiro contratado então essa é uma atividade suporte a distribuição então é mais ou menos isso toda a parte de operacionalização o controle do do suitability do que o IC a aplicação é da instituição mas ela contrata o back office disso ela terceiriza isso para uma outra instituição isso entra embaixo do escopo dessas regras aqui também então basicamente a gente dividiu essa sessão aqui em regras gerais supervisão baseada em risco e algumas regras para agentes autônomos de investimento então em relação às regras gerais resumindo aqui o que a instituição precisa ela precisa ter uma política escrita de como que é o processo de due diligence de contratação de um terceiro a formalização disso quais são as áreas responsáveis por isso como que ela monitora as atividades desse terceiro depois da contratação então o código tem algumas regras em relação ao monitoramento desse terceiro a sessão ali que fala de supervisão baseada em risco acaba impactando nisso mas enfim a instituição precisa ter uma metodologia escrita para contratação todo o fluxo de contratação avaliação e reavaliação dessa dessa contratação desses desses terceiros tá a gente também é uma novidade a gente tem o questionário de due diligence quem é do código de fundos lembra e sabe conhece muito bem o questionário para contratação de gestores então foi uma iniciativa do mercado também ao longo desse ano final do ano passado principalmente desse ano de elaborar também um questionário de due diligence para a contratação dos prestadores de serviço de distribuição especificamente então a gente disponibilizou é um anexo ao código a esse questionário de due diligence e existe a exigência para as instituições exigirem o preenchimento desse questionário de due diligence quando da contratação de um prestador de serviço para distribuição de produtos de investimento a gente tem algumas regras relacionadas a contrato então isso essa contratação obviamente precisa estar formalizada no contrato existem alguns itens mínimos a previsão por exemplo das obrigações das partes de disponibilização de material atualizado por conta do contratante a obrigação do contratado disponibilizar as ordens emanadas pelos clientes enfim existe uma exigência de um contrato e de alguns itens mínimos para esse contrato e algo que eu vou detalhar um pouco mais à frente é o envio do relatório anual a gente já tem esse relatório hoje para o código de varejo de private e distribuição de fundos que basicamente enviam para a gente a relação de agentes autônomos contratados e rescindidos no ano anterior isso é realizado anualmente um pouco mais para frente eu vou detalhar porque teve algumas mudanças que podem impactar no operacional das instituições na elaboração desse manual desse relatório supervisão baseada em risco então pensando naquela atividade de monitoramento e na responsabilidade da instituição contratante monitorar o seu contratado em relação à distribuição existe aí essa sessão que é uma novidade que trata da supervisão baseada em risco basicamente quais são as exigências olha a gente precisa ter uma metodologia para classificar para avaliar os riscos desse terceiro contratado e classificá-los em baixo médio e alto e para cada classificação ter um fluxo uma periodicidade e um detalhamento maior ou menor em relação à supervisão que a instituição contratante vai fazer sobre o seu contratado basicamente é isso existe algumas particularidades ali por exemplo que eu acho que vale a pena ressaltar aqui é caso a instituição pode contratar qualquer instituição não existe a exigência que a instituição contratada para fazer distribuição precisa ser aderente ao código de distribuição não precisa mas se não for ela obrigatoriamente precisa classificar essa instituição como de maior risco e aí tem uma questão aí essa regra só se aplica essa regra de classificar um contratado que não seja aderente ao código como maior risco para uma instituição que seja passível de adesão ao código eu sou um banco de investimento emiti um COE e contratei uma corretora para fazer a distribuição desse COE e eu banco de investimento sou um distribuidor também aderente ao código nesse caso se essa corretora é passível ela poderia aderir ao código e como ela não é aderente essa regra diz que a classificação de risco para fins de monitoramento deve a instituição deve colocá-la no risco máximo isso não ocorre com um agente autônomo por exemplo um agente autônomo ele nem poderia aderir ao código ele não adere ele está fora do escopo da associação então nesse caso essa pergunta que esse agente autônomo tem que aderir ao código de distribuição a China pode ah então respondendo a questão é o agente autônomo ele é um preposto da instituição ele é um contratado pela instituição e ele não adere ao código então a obrigação sobre o agente autônomo é da instituição aderente ao código que precisa fazer o due diligence precisa monitorar as atividades desse agente autônomo precisa garantir que esse agente autônomo está cumprindo suas metodologias internas suas políticas internas de distribuição e o código também porque no final das contas esse cliente ele tem cadastro na instituição contratante ele é um cliente da instituição contratante o agente autônomo está atuando como um preposto dessa instituição um exemplo aqui é por exemplo é um exemplo por exemplo o suitability a gente tem até um caso que foi publicado e tudo de quem que é a responsabilidade da aplicação do suitability quando eu contrato o agente autônomo é da instituição contratante a metodologia de suitability deve ser da instituição contratante eu não posso delegar isso ao agente autônomo de investimento por que? repetindo ele apenas um preposto da instituição contratante ele segue a mesma linha que a 497 que é a norma da CVM que deixa claro que a responsabilidade é do distribuidor na atividade daquele agente autônomo na oferta de produtos uma coisa importante colocar é que o agente autônomo ele não está dentro do escopo do código e também não está dentro do escopo da associação então a gente não tem agente autônomo aqui como associados tem a ANCORD que é a associação dos agentes autônomos e a gente a gente não não trabalha com esses agentes autônomos tem outras associações que estão sendo criadas para esse público específico mas na verdade a gente não tem e já no código de distribuição tanto do varejo quanto do código do private a gente sempre observou o agente autônomo na contratação ou a responsabilidade é sempre do distribuidor sempre do contratante a gente nunca chega no agente autônomo ou supervisiona o agente autônomo supervisiona na verdade o contratante que é o distribuidor e caso tem alguma denúncia alguma coisinha específica com relação ao agente autônomo que está plugado ao distribuidor X a gente vai ao distribuidor X ver como é que ele está fazendo aquele monitoramento daquele agente autônomo a Anbima sempre vai atuar no contratante ela não atua no agente autônomo então resumindo aqui essa questão da supervisão baseada em risco eu a instituição para a contratação dos meus terceiros precisa ter uma metodologia para classificá-los classificar o risco dele em relação à atividade de distribuição baixo, médio e alto os contratados que não são aderentes ao código mas passíveis de aderir poderiam ter aderido devem ser classificados como de maior risco automaticamente e isso não se aplica àquelas instituições por exemplo agente autônomo que não poderiam o que não se aplica essa obrigação de classificá-lo como maior risco você vai classificar o risco dele de qualquer forma entre baixo, médio e alto você só não tem obrigação de classificá-lo como maior risco porque ele não poderia de qualquer forma aderir ao código em relação bom, agente autônomo de investimento a gente tem um artigo específico lá alguns artigos específicos para o agente autônomo de investimento na verdade ele entra em todo esse arcabouço de regras para a contratação de terceiros são aplicados ao agente autônomo o que eu vou ter aqui na parte de agente autônomo é mais principalmente aqui que eu acho que vale a pena destacar é a definição do escopo então a instituição pode contratar o agente autônomo para e aí a gente observou que está na 497 a regulação que é prospecção de clientes recebimento e execução das ordens do cliente e prestar informação dos produtos por que isso é importante ressaltar porque a supervisão olha por exemplo a possibilidade do agente autônomo contratado está extrapolando essa atividade já pegou indícios aqui por exemplo do agente autônomo está desempenhando atividade de gestão de carteiras por exemplo indício da atividade de gestão de carteiras ou de consultoria de valores imobiliários que extrapolaria o que é permitido e aí o que a gente avalia é qual que é o papel da instituição no seu monitoramento será que ela teve acesso a essa informação a esse indício se teve ela fez alguma coisa se não fez aí pode ser um problema ou se está fechando os olhos para isso pode ser um problema então existe sempre essa preocupação aqui em que o agente autônomo especificamente não extrapole os limites das suas atividades previstas em lei sendo a instituição contratante dentro desse fluxo responsável por monitorar isso teve uma questão aqui nesse sentido da Soraya Vieira aqui do Banese a regra para a contratação de terceiros se aplica ao processo de seleção de gestores de fundos de investimento que serão distribuídos no varejo aqui eu entendo que nesse código não tem essa regra para a contratação do gestor mas no código de ART você tem a regra do diligence de gestores e tudo mais então nesse código não tem esse escopo se você contratar ou se você distribuir um produto de um terceiro pelo que eu estou entendendo é isso você selecionar um gestor para distribuir o produto daquele gestor você não tem obrigação pelo código de distribuição de fazer uma regra de contratação ou um do diligence nesse sentido o código de distribuição ele olha a atividade de distribuição então seria essa regra de contratação de terceiros é para atividade de distribuição então se você contratar um terceiro que vai lhe auxiliar na atividade de distribuição sim você deve fazer um do diligence deve ter um procedimento e supervisionar essa pessoa e você na qualidade de distribuidor agora se você é o administrador do fundo e está contratando um gestor isso aí está no código de ART isso no âmbito da atividade de distribuição esse questionário do diligence de gestores está dentro do código de ART aí sim se você contratar um gestor se você incluir esse gestor dentro da sua lista de fundos se ele fizer atividade de gestão para você obrigatoriamente você tem que ter esse ART esse questionário do diligence desculpa bom encerrando essa sessão aqui de contratação de terceiros a gente tem a questão do envio como eu comentei do envio do relatório então as instituições tem a obrigação de enviar anualmente até o último dia útil de março de cada ano a relação de terceiros contratados qual que é a principal mudança e isso pode impactar no fluxo operacional de vocês na elaboração desse relatório que nos atuais códigos que a gente tem varejo distribuição e private o que se exige é o que conste nesse relatório é a relação de agentes autônomos só contratados e rescindidos no ano anterior agora não agora são todos os terceiros contratados para atividade de distribuição cuja contratação esteja o contrato esteja ativo no último dia útil do ano anterior então não é a relação de contratados e rescindidos são todos os que no último dia do ano anterior estavam contratados para esta atividade acho que essa é a principal mudança em relação ao conteúdo a gente destacou aí mas são regras que estão lá no código qualquer um pode acessar lá mas a instituição precisa colocar no relatório o nome a identificação desse terceiro contratado qual que é o tipo se é uma cooperativa se é uma corretora se é um agente autônomo de investimento a data que foi contratado a relação dos produtos distribuídos sendo necessário separar por tipo de produto e no caso de agente autônomo de investimento a gente pede também qual que é o volume e a quantidade de clientes que realizaram a aplicação ou resgate no período do laudo que é o ano anterior para aquele produto a gente disponibiliza um modelo a ser preenchido para facilitar tanto para as instituições porque as vezes ficam perdidas o que eu devo colocar como que é esse negócio aqui e para a gente também que recebe no passado isso não era padronizado então a gente recebia diversos laudos elaborados de diversas maneiras diferentes para a gente compilar tudo era bastante difícil então para facilitar o trabalho de todo mundo a gente publica lá no SSM acho que todos conhecem todos que são aderentes ao código conhecem o SSM a gente tem regras periódicas que é um lembrete lá um mês antes a gente dispara um comunicado automático para vocês olha tem que enviar o laudo e aí nesse comunicado lá nos regras periódicas você já tem um modelo desse laudo que é uma planilha em Excel que a instituição chega lá e preenche com todas essas informações então basicamente pensando aqui é quem que foi o meu contratado a data que eu contratei todos os produtos que ele distribuiu ele distribuiu o CDB distribuiu o fundo A o fundo B o fundo C qual que foi o volume distribuído e se for um agente autônomo para cada um desses produtos olha 10 clientes enviaram ordens de aplicação e resgate no período compreendido pelo laudo que é o ano anterior então basicamente é isso a principal mudança é não é só agente autônomo e não são só os contratados rescindidos são todos os contratados então tem o agente autônomo que foi contratado em 2010 ele permanece contratado e agora ele vai fazer parte do laudo antes ele não era incluído alguma dúvida sobre o laudo não sobre o laudo não mas tem mais um aqui com relação a contratação de terceiros que é muito similar ao anterior mas é uma outra estrutura a regra de contratação de terceiros se aplica para a asset que distribui seus fundos internamente estrutura de fofes eu acredito que não que se a asset ela está por meio da gestão investindo em fundos ou fazendo a distribuição para os seus clientes vamos dizer privates ou clientes geralmente essa estrutura é para esse tipo de público ou clientes de alta renda não entraria porque o que acontece você que está fazendo a distribuição desse produto investindo nesse produto você está fazendo atividade de administração de recursos terceiros não atividade de distribuição efetiva apesar de existir que a gente conhece o rebate que é uma estrutura de remuneração em função da oferta daquele produto ou de você investir num produto de um terceiro não necessariamente isso é uma atividade de distribuição e sim uma atividade de gestão que você tem outra responsabilidade responsabilidade de selecionar ver se aquele gestor é um gestor que está cumprindo o mandato e tudo mais ver o histórico você se responsabiliza pelo investimento em nome do cliente então você está fazendo gestão de recursos e não necessariamente distribuição Bom, passando aqui próximo slide Luiz publicidade vamos falar sobre publicidade um pouco aqui mencionar em linhas gerais aqui neste código a gente mudou um pouco os conceitos o conceito da publicidade e também a gente estabeleceu algumas questões que no código de varejo e no código do private não existiam por exemplo comparação entre produtos que isso era vedado no código de varejo e no código de private você não tinha menção sobre esse tema com relação aos materiais publicitários a gente segregou em dois mundos material publicitário e material técnico eles vão estar interligados mas isso eu explico um pouquinho mais para frente publicidade geral essas disposições gerais aqui na publicidade são as regras gerais de conduta transparência para publicidade de produtos de investimento isso nada mais é que a publicidade tem que ser não entender retornos impossíveis você não pode garantir retorno são as regras básicas de publicidade que a gente tem tem que ter transparência você tem que ter não pode induzir o cliente a erro são questões básicas de publicidade que eu acho que nos dois códigos já existia esse tipo de questão acho que não teria nenhuma novidade com relação a isso agora a diferenciação aqui de material publicitário e material técnico material publicitário a gente tentou simplificar ao máximo o material publicitário que seria o que a gente entende que é o material publicitário é aquela divulgação de um produto aquela oferta de um produto pode ser no meio digital pode ser via SMS pode ser via até nos últimos na discussão nossa lá dentro do comitê a gente até chegou a falar de possibilidade de oferta ou de publicidade de produto dentro das redes sociais exemplo o Facebook da vida você colocar lá uma oferta de um produto então a gente tentou reduzir o máximo tirando os avisos obrigatórios dessa oferta inicial nessa a gente chama assim que seria a chamada para o produto você não teria obrigatoriamente que ter esses avisos obrigatórios mas em caso de divulgação de rentabilidade essa publicidade deverá constar no mínimo o nome do emissor e a carência daquele produto e aí por exemplo se for o fundo o nome do fundo e aí as regras de saída ou daquele produto se ele for D mais um D mais dois aí tanto faz é só lembrando que assim a gente não está abordando aqui a gente vai ter o webinar de RT mas para fundos especificamente existem regras adicionais aqui a gente está falando das regras gerais de distribuição então por exemplo quando estou distribuindo uma LCI estou falando da rentabilidade dela minimamente é isso daí mas para fundo você vai ter regras adicionais tem aqueles que a 555 que obrigatoriamente já tem algumas regrinhas lá caso tenha a rentabilidade do fundo você tem algumas regras mínimas ali na verdade aqui lembrando a gente está falando de todos os produtos de investimento ele está falando tanto dos produtos de horaria os produtos de asset aí são todos produtos de investimento obrigatoriedade de direcionamento para material técnico onde deverá constar todas as informações sobre o produto aí fazendo o link ao que eu mencionei que essa chamada que seria esse material publicitário por exemplo no Facebook obrigatoriamente se o cliente clicar lá obrigatoriamente ele tem que ir para o material técnico que aí é outro item aqui que a gente vai colocar o material técnico ele pode ser tanto o material publicitário que é um material divulgado no jornal divulgado numa revista divulgado num site ou também é um material aonde o o cliente depois de de clicar lá no material publicitário na chamada publicitária conseguir é é é é é se conectar aí a essa página que vai ser o material publicitário tá o material técnico desculpe é o material técnico tem por objetivo o suporte técnico e uma decisão de investimento devendo conter informações mínimas tá estratégia público-alvo carência é emissor tributação riscos e outros tá tem uma lista de itens obrigatórios ele lembra muito é o que a gente chama da lâmina que você tem obrigatoriamente de todas as informações daquele produto tá então é ele é ele é focado para uma decisão de investimento acho que a gente já tinha um pouco essa definição até no acho que no código de fundos eu tô lembrado lá atrás tinha esse tipo de definição a gente manteve a gente trouxe essa definição para dentro do código de distribuição e a ideia não era restringir a publicidade então se você tem um material publicitário que seria aquela chamada você pode fazer sem problema algum mas caso o investidor tenha interesse naquele produto aí se ele clicar naquele produto você tem que oferecer para ele esse material técnico tá isso em agência então por exemplo se você tiver numa agência alguma coisa você tem que disponibilizar esse material técnico para o investidor ter lá esse material técnico disponível para ofertar esse produto para o investidor tem algum ponto? não tem tem uma pergunta aqui já que você está falando do material técnico pergunta é os materiais obrigatórios pela regulação tal como o DI do COE também pode ser considerado um material técnico? eu entendo que sim sem problema nenhum única preocupação no caso do COE eu entendo que atende tudo o código estabelece o material técnico tem que ter este rol de informações mínimas então esse documento obrigatório ele abarca todas essas informações mínimas estabelecidas pelo código se sim é um material técnico ok está perfeito se não a instituição se quer usar isso como material técnico ela poderia incluir essa informação que falta no caso do DI é um material instituído pela 569 que é bem detalhado ele acaba abarcando todas as informações que a gente pede também então ele está perfeito agora se tem algum outro material obrigatório que a instituição quer usar como material técnico a avaliação que precisa fazer é essa olha todas as informações que o código pede estão abarcadas nesse material obrigatório se sim está valendo é isso na verdade dentro da discussão do grupo que nós tivemos a gente observou os materiais dos produtos e a ideia foi manter dessa forma não criar obrigatoriamente um novo um novo material é que assim o DIE por exemplo se o cliente entrar e ver o DIE lá no no site por exemplo a Porsche que clara já cumpriria tranquilamente essa obrigatoriedade acho que não teria problema nenhum é que não necessariamente todos os produtos tem esses materiais obrigatórios comparação e simulação essa é uma nova novidade que a gente trouxe dentro do código dentro do código de varejo a gente existiu uma restrição para comparação entre produtos e a comparação de produtos o que a gente está dizendo aqui comparação de produtos dentro da sua casa e também fora da sua casa então por exemplo você pega um produto seu e compara com o de terceiro esse é um exemplo aqui que era um ponto que era restrito no código de varejo as instituições não poderiam fazer isso e que a gente abriu essa possibilidade dentro do código de distribuição como a gente faria essa comparação de produtos aí depois eu vou explicar um pouquinho mais para frente na apresentação tem a forma que a gente ou a possibilidade de comparação de produtos que podem ser feitas que tem regras específicas para a gente realizar essa comparação simulação a simulação acho que a gente manteve mais ou menos as linhas gerais que já existia que a simulação deve ser realizada apenas em produtos já existentes devendo estar disposto de forma clara os critérios taxas tributação custos e períodos não é permitido a divulgação de rentabilidade ou série histórica de desempenho que combine dados históricos reais e simulação isso acho que é mais ou menos o que já existia tanto a comparação como a simulação apenas podem ser realizadas nos materiais técnicos então para você fazer uma comparação de produtos para você fazer uma simulação obrigatoriamente você tem que ter aqueles itens mínimos que cumprem a existência do material técnico óbvio voltando ao de E aqui o de E você tem a simulação lá você tem as informações então você já cumpriria tudo isso agora voltando um pouquinho para a comparação o objetivo é a abrangência da comparação elas são para todos os produtos incluindo fundos de investimentos quando da realização de uma comparação para os fundos de investimento no exercício da atividade de distribuição as regras dessa diretriz prevalecem em relação às regras de comparação estabelecidas pelo código de administração de recursos terceiros isso isso é o que a gente colocou isso porque no código de ART ou no código de fundos na verdade tinha uma regra de comparação então a gente incluiu esse dispositivo para deixar claro que na atividade de distribuição quando você for realizar uma comparação obrigatoriamente você tem que seguir essas regras essa só deixar claro aqui existe uma diretriz específica para tratar da comparação então a gente publicou essa diretriz ela já está no site então caso alguém tenha alguma dúvida só entrar lá no site e ver essa diretriz as regras de comparação a gente dividiu em dois mundos a publicidade destinada a público em geral e a publicidade destinada a público específico quando for uma publicidade destinada a público em geral ou seja aquela publicidade que fica aberta no site da instituição aquela publicidade que fica disponível a qualquer pessoa obrigatoriamente ela vai ter uma restrição que seria além de ser no material técnico claro que as duas teriam que estar no material técnico você restringiria a forma ou os produtos que seriam comparáveis ou quais seriam comparáveis só poderiam ser produtos de mesma natureza ou seja produtos iguais por exemplo COE com COE está certo e que possuam estruturas similares está certo a mesma coisa fundo com fundo e aí fundo de investimento a gente tem a classificação da Ambima então a gente obriga que se for essa publicidade a público em geral quando for um fundo renda fixa curta duração tem que ser com outro fundo renda fixa curta duração você não poderia fazer comparação entre fundos e classes nível 2 que se chama nossa classificação distintas está certo e aí o segundo mundo seria a publicidade destinada a públicos específicos ou a um público específico e aí nesse caso a gente trata esse público específico clientes aquele mailing que você tem de clientes que você quer fazer uma publicidade você poderia expandir um pouco a comparação dos produtos e se poderia ser produtos não necessariamente de mesa natureza e podendo ter produtos similares ou seja que seria aqueles produtos exemplo um COE DI que tem um retorno DI de um CDI ou um vinculado ao CDI e um fundo DI por exemplo ou outro exemplo um CDB DI com um fundo DI então acho que esse tipo de comparação seria possível só para o público específico o que a gente entende como público específico aquela publicidade que você manda para um mailing específico ou para um grupo específico de clientes está certo isso seria o público específico a diretriz ainda traz regras como por exemplo informações mínimas que deverão acompanhar a comparações vedações regras para comparação de fundos etc para fins dessa diretriz não são considerados comparativos de produtos de investimentos as ferramentas digitais de busca e pesquisa utilizadas pelo investidor para comparação entre produtos de investimento isso é importante deixar claro que por exemplo tem instituição que deixa lá no site a possibilidade de comparar produtos na própria casa tudo isso nós entendemos que não é publicidade ou uma publicidade para comparação porque quem entra nessa ferramenta é o investidor o investidor seleciona o produto e ali ele faz a comparação de rentabilidade entre os produtos então o nosso entendimento é que isso não abarca essa regra de comparação de produtos se tiver um ponto de publicidade e comparação só antes de passar aqui tem uma questão específica que foi enviada para a publicidade que geralmente é uma confusão mesmo que as pessoas fazem uma dúvida que as pessoas têm se o material de publicidade constar já todos os itens mínimos que é exigido pelo material técnico eu preciso ter o material técnico e colocar o direcionamento para o material técnico é não a resposta é não não precisa isso é encarado como uma publicidade também é uma publicidade que abarca os itens do material técnico então você já supriu ali as necessidades do material técnico você não precisa ter um direcionamento para lugar nenhum porque ele já faz isso o material técnico ele está debaixo de material publicitário de publicidade o que a gente fez foi só abrir a possibilidade como o Luiz disse de a instituição publicar peças publicitárias sem aquela carga de avisos obrigatórios e o selo e tudo porque isso impossibilitaria diversas publicações é um banner é uma chamada é um vídeo de 30 segundos como você coloca tudo aquilo não dá então o que é só isso a gente chama de material publicitário e aí nesse caso especificamente você tem a necessidade de direcionar para o material técnico agora se você está utilizando para vender um material que já tem todas as exigências do material técnico ok você não precisa dar mais direcionamento nenhum a única questão que a gente fez essa segregação foi de fato abrir essa possibilidade essa flexibilização dessas peças publicitárias mais curtas seria isso acho que não temos mais nenhum ponto com relação a publicidade acho que não eu vou passar a falar agora do capítulo que fala de distribuição de produtos de investimento como um todo então a gente tem regras gerais a instituição precisa indicar lá um diretor estatutário responsável pela atividade de distribuição de produtos de investimento na instituição você tem a exigência também de possuir uma sessão exclusiva no seu site na internet com informações mínimas pré-estabelecidas pelo código basicamente são as informações que constam lá no material técnico então a instituição precisa ter uma sessão exclusiva com todos os produtos distribuídos e para cada produto aquelas informações mínimas requeridas para o material técnico existe também ali uma regra que fala sobre o QIC então se restringe especificamente ao QIC o código não está mais falando de PLD mas de QIC então existe uma exigência da instituição possuir uma política de conheça seu cliente e nessa política ela precisa descrever todo o seu processo a formalização as informações coletadas quais são os fatores de risco quando ela comunica ou não comunica alguma coisa para o COAF quando ela marca um cliente com mais risco ou não que acompanhamento que ela vai dar nessas diferentes segregações de risco basicamente é isso é uma política onde ela descreva os seus procedimentos de QIC e eu queria dar um foco maior aqui agora dado que a gente já está quase próximo do nosso limite de tempo aqui para o suitability que eu acho que é talvez o tema que mais causa impacto operacional para as instituições e que a gente recebe mais dúvidas e que de fato para alguns itens a gente acabou subindo a régua em relação à regulação então só falando um pouquinho do histórico a Ambima foi a primeira lá atrás a publicar regras suitability em 2015 julho de 2015 entrou em vigor a 539 da CVM e a gente também atualizou basicamente foi um trabalho de atualização das novas das nossas regras em relação a 539 com uma outra diferença mas basicamente foi um trabalho de atualização nesse momento lá no ano passado no ano passado não no passado em 2014 2015 o mercado discutiu olha vamos atualizar vamos ver como vai ser mas a gente precisa voltar a discutir para ver o que faz sentido a gente melhorar subir a régua enfim esse trabalho foi feito e isso está expresso agora na nova diretriz suitability que é o que eu quero focar aqui as regras já vigentes no suitability a necessidade de aqueles nove itens mínimos para você coletar do perfil do cliente a necessidade de classificar o produto de não fazer oferta para o cliente que não tem o perfil atualizado tudo isso continua da forma como está como a gente tem nos nossos códigos hoje mas a gente trouxe regras adicionais nessa diretriz suitability que eu vou passar uma a uma aqui de forma resumida então basicamente em relação ao perfil do cliente essa regra estabelece a regra anterior só estabelece o seguinte você precisa coletar essas informações e você precisa ter uma metodologia sua para atribuir perfil ao cliente o que a gente está dizendo agora é o seguinte que você precisa atribuir no mínimo três perfis então tem que ser no mínimo três perfis e a gente dá inclusive quais são as características de cada um desses perfis então perfil um é o cliente que tem baixa tolerância a risco e prioriza a liquidez dos produtos ou seja a inscrição precisa prever no seu processo de classificação de produtos aquele cliente que realiza investimentos mas que não quer tomar risco e que por algum motivo precisa que esses investimentos estejam líquidos por que isso é importante porque a gente pegou aqui contando um pouco do histórico da supervisão algumas inscrições por exemplo seu perfil conservador já era o investidor que tinha razoável conhecimento do mercado que poderia assumir riscos e que tinha uma visão de médio prazo poxa mas se você já está partindo daí será que você está abrangendo todo mundo e aquele cara que não quer risco e que precisa de liquidez ele existe existe então ele precisa estar contemplado na sua metodologia o perfil 2 seria média tolerância a risco e busca a preservação do capital de longo prazo e ele pode destinar uma parcela dos investimentos a investimentos com maior risco e por fim o perfil 3 é o investidor de fato que olha eu assumo o risco é aquele cara agressivo eu quero aqui no curto prazo obter maiores ganhos assumo o risco se eu perder está ok e é isso então o que é importante que a instituição tenha no mínimo 3 perfis e que observe essa gradação algumas questões que nós recebemos ah olha mas o meu hoje eu já tenho um processo que abarca 4 perfis eu preciso migrar isso para ter só 3 não a instituição pode ter 4 5 6 perfis contanto que tenha no mínimo 3 e que nesses 4 5 x perfis que a instituição tenha essas pontas sejam observadas o primeiro precisa observar baixa tolerância a risco e liquidez você vai graduando essas variações até chegar no último risco que é o cara que não precisa tanta liquidez e que assume risco enfim o importante é isso prever as pontas essa gradação desses fatores risco e liquidez nesse meio tá então isso é obrigatório né outra questão foi em relação a classificação dos produtos a gente tinha uma regra que foi bem na linha da 539 que era uma regra geral a instituição precisa classificar os seus produtos para conseguir verificar o que é adequado ou não aqueles perfis e ela precisa considerar no mínimo 4 itens que é o que a gente tinha lá é o risco é a carência o perfil dos prestadores de serviço enfim na diretriz agora a gente foi além de uma detalhada mais que é o que a instituição precisa ter uma metodologia escrita de risco para classificar todos os seus produtos numa régua de risco que vai de meio a 5 uma régua contínua que vai de 0,5 a 5 então ela vai precisar atribuir uma nota de risco a cada um dos seus produtos e ela precisa verificar minimamente os riscos de mercado crédito e liquidez a metodologia cada instituição vai instituir a sua própria metodologia desde que observe minimamente esses 3 riscos e uma coisa que a gente ressalta que essa metodologia precisa ser detalhada então quais são os pesos que eu atribuo aqui no limite a cada risco como que eu pontuo cada variável qual que é o meu como que eu a ideia é uma pessoa pega um produto pega a sua metodologia ela busca as variáveis e consegue classificar aquele produto entre 0 e 5 da mesma forma como você classificou então é importante ter essa metodologia detalhada algo bem parecido com a que a gente já tinha para a régua de fundos para divulgação na lâmina já tinha lá uma diretriz que é de 1 a 5 para classificação de risco dos fundos então é algo parecido com isso só um comentário a gente usou como base também essa régua já existente em fundos então na classificação dos produtos e os riscos dos produtos a gente usou lá como base a régua de risco que já existia para fundo de investimento inclusive para fundo de investimento o que a diretriz é você observe a regra de fundos então para todos os outros produtos que não fundos você vai ter uma metodologia de 0,5 a 5 para o fundo a gente já tem lá no código de fundos uma deliberação que fala sobre isso você vai observar a régua de risco do fundo para fundo aqui para fim lembrando que essa classificação do risco que tem dentro da tabela que nós fizemos o número para cada produto número de risco de grau de risco ele não é obrigatório seguir essa classificação ele pode ter uma metodologia própria para definir o número ou o grau de risco daquele produto o que o Luiz está dizendo é o seguinte para fundos vocês conhecem existe uma tabela lá que a Anbima sugere para um fundo A o piso é 1 o fundo de ações o piso é 4 a gente fez algo baseando nisso similar para os demais produtos então produto de renda fixa de curto prazo prefixado baixo com emissor grau de investimento o piso é X para ações o piso é 4 então o que o Luiz está dizendo é a gente tem essa tabela essa tabela serve como referência ela não é obrigatória as instituições podem adotar essa tabela de qualquer forma mas é exigido que independentemente disso a instituição tenha a sua própria metodologia porque essa tabela pode ficar desatualizada porque pode surgir um produto novo que não esteja contemplado na na tabela então a instituição precisa ter a sua metodologia e pode adotar uma classificação diferente daquela que se encontra na tabela desde que ela tenha isso justificado e tenha um embasamento técnico para ter classificado esse produto de maneira diferente mas pode não é obrigatório que se adote a tabela sugerida outra outra questão em relação a adequação dos investimentos então existe lá uma recomendação que basicamente é o seguinte para os investidores classificados no perfil 1 a instituição deve recomendar produtos de investimento cuja pontuação de risco seja igual ou inferior a 1 e para investidores classificados no perfil 2 ou similar a instituição precisa fazer o depara com a sua própria classificação conforme eu tinha falado vamos supor que a instituição tem 6 classificações de perfil o que se enquadra com o que a gente define como perfil 2 para esse cliente a recomendação é recomendar apenas produtos cuja pontuação seja igual ou inferior a 3 isso a gente sabe que existem duas visões para distribuição dos produtos de investimento o controle do suitability por carteira que eu prevê eu permito um percentual para todas as categorias de produtos desde o conservador até o agressivo eu só mexo nesse percentual enfim eu faço o controle da carteira e por produto que aí é a cesta do produto se for por carteira que a instituição faz a média ponderada dos produtos da carteira precisa observar o que eu disse então nessa nossa recomendação então o investidor classificado com perfil 1 a média ponderada precisa ser igual ou inferior a 1 e o o cliente classificado com perfil 2 ou equivalente precisa ter a média ponderada da sua carteira igual a 3 ou inferior a 3 lembrando que isso não é obrigatório é uma recomendação se a instituição observar algo diferente ou instituir algo diferente ela precisa justificar na sua metodologia de suitability como que é feito o cálculo de tudo isso outra questão passando bem rapidamente agora sobre categoria de ativo então a regra anterior instituía que a instituição precisava coletar uma declaração uma declaração expressa do investidor quando ele solicitava aplicação num produto que não fosse adequado ao perfil dele ou se ele não tivesse um perfil de suitability ou perfil estivesse desatualizado mas não existia uma definição do que é categoria de ativo e essa era uma confusão era uma dúvida do mercado a gente acabou evoluindo definindo quais são as categorias de ativo são oito categorias que estão nessa tabela renda fixa títulos públicos renda fixa com risco de crédito privado cambial fundo multimercado ação derivativo e os estruturados ali qual que é o impacto prático disso na operacional imagina um cliente que não tem perfil e ele solicita aplicação num produto ali classificação renda fixa títulos públicos a instituição precisa antes dessa aplicação coletar a declaração expressa desse cliente pra essa categoria de ativo se ele voltar a aplicar nessa mesma categoria de ativo não precisa mais porque já tem mas se esse mesmo cliente voltar e agora eu quero aplicar num fundo multimercado ela vai precisar antes da aplicação pegar a declaração pra categoria de ativo fundo multimercado então na prática é isso que acontece acho que é importante deixar claro que a gente criou essas categorias porque a CVM já obriga isso e não deixa claro quais são essas categorias então a gente viu discrepâncias muito grandes no mercado e a ideia foi padronizar a gente tinha instituições que tinham uma matriz com todos os ativos e a classificação desses ativos pegava uma pra cada combinação e se tinha outras instituições que simplesmente definiam renda variável e renda fixa então você tinha de fato uma discrepância pra tentar padronizar o mercado acabou decidindo vamos padronizar nessas oito outra discussão que tinha bastante em relação aos produtos complexos então relembrando a instituição precisa ter uma metodologia hoje na regra atual precisa ter uma metodologia pra classificar quais produtos são complexos e pra esses produtos que ela classificar como complexo ela precisa ter um procedimento de venda diferenciado onde ela ressalte as peculiaridades desse produto o que foi feito aqui é definir de cara quais produtos deverão ser encarados como complexos pela instituição que basicamente são esses aí o COE as debêntures conversíveis os fundos imobiliários os FIDIC e os FIPs então de partida esses produtos são complexos e precisa ter um procedimento de venda diferenciado basicamente por exemplo o COE pela própria legislação isso já é obrigatório o DIE seria um procedimento de venda diferenciado você não precisa de um DIE pra vender um CDB pro COE você precisa e você está ressaltando ali todas as particularidades do COE então automaticamente você já está cumprindo essa regra a ideia é essa não é verificar adequação você pode ter um COE por exemplo adequado ao perfil conservador mas ele é complexo então eu preciso ter um procedimento de venda pra explicitar essa complexidade dele alguns procedimentos que já são regulamentares necessariamente uma debênture conversível eu acho que a gente não tem uma regra específica que diferencie a distribuição desse produto vamos dizer assim e além disso foi elegido aí quatro variáveis que se o produto não se encaixa nesse rol de produtos que eu acabei de dizer mas apresenta no mínimo três dessas variáveis a instituição precisa classificar ele como complexo basicamente é ausência de liquidez barreiras complexas e elevados encargos para saída derivativos intrínsecos ao produto de investimento incorporação de riscos e características de dois ou mais instrumentos financeiros de diferente estrutura e natureza sob aparência de um único produto e uma metodologia de precificação específica que dificulte a avaliação do preço pelo investidor então além desses produtos que eu mencionei se existe um outro produto que apresenta no mínimo três cumulativamente dessas características a instituição deve considerá-lo complexo e por fim encerrando aqui a parte do suitability eu queria falar do laudo do suitability porque a gente também traz aqui uma alteração que pode impactar grandemente o operacional das instituições na elaboração desse laudo então já é de conhecimento de todos que normalmente as instituições enviam para a gente um laudo contendo contendo os dados estatísticos referente a aplicação do processo de suitability e uma avaliação qualitativa da área de controle interno compliance da instituição o que muda? o laudo que foi enviado até hoje ele tinha uma data base então as informações eram enviadas em relação a todos os clientes que possuíam saldo no dia 31 do 12 e realizaram movimentações ao longo do ano então eu vou pegar no dia 31 do 12 pego a relação de clientes e levanto as informações que são requeridas desses clientes quantos realizaram aplicação e não tinham perfil estava com o perfil desatualizado estava desenquadrado tinha uma declaração expressa coletada o que muda é que agora essas informações devem ser incluídas no laudo com base em todos os clientes que realizaram movimentações ao longo do ano não tem mais uma data base então eu vou citar um exemplo aqui que eu acho que vai explicitar bem o cliente no meio do ano realizou uma aplicação três meses depois ele saiu da instituição e não é mais cliente ou ele não tem mais saldo de investimento simplesmente ele resgatou tudo e não tem mais investimento essa movimentação deve constar no laudo por mais que ele não tenha mais posição e investimento no dia 31 do 12 então a instituição tem que se preparar para conseguir captar todas essas movimentações ao longo do ano independentemente se esse cliente continua com saldo no dia 31 do 12 e aí levantar todas as informações que a gente já pede para o laudo da mesma forma que o relatório de terceiros contratados a gente também disponibiliza lá nas regras periódicas do SSM o modelo do laudo que é uma planilha de Excel que a instituição preenche lá com instruções de como preencher enfim e todos os dados disponíveis para preenchimento então a instituição vai preencher isso e até o dia 31 ou seja até o dia o último dia útil de março a instituição envia isso para a gente então ressaltando essa mudança não temos mais data base a instituição precisa observar todas as movimentações que ocorreram ao longo do ano canais digitais a gente incluiu aqui uma regra Sultability teve uma dúvida aqui da Elisabeth com relação atualmente nossa instituição classifica o risco dos produtos em uma escala de 1 a 4 precisamos adequar a regra de meio a 5 ou podemos entender como uma diretriz no caso é uma diretriz na verdade ela pode colocar de 1 a 4 desde que ela tenha uma metodologia e tenha essa metodologia clara na verdade é uma diretriz e a diretriz tem força de código então ela precisa ter uma metodologia de 0 a 5 a questão é que a gente coloca que essa metodologia precisa ser de 0 a 5 ou equivalente que foi algo foi bastante discutido então vamos supor que tinha instituição que olha eu tenho 0 a 2 ele poderia mas tem que ter equivalência você tem que ter equivalência então tinha instituição lá que tinha de 1 a 10 mas de 1 a 10 ela pode ser equivalente porque se você for considerar que é uma escala contínua então 1,5 2,2,2,3,3,3,5 você precisa fazer equivalência de modo que você consiga extrapolar a sua escala para essa escala de 0,5 a 5 canais digitais canais digitais aqui existem regras que foram incluídas regras novas para clientes para a distribuição que é feita via canal digital então são regras bem introdutórias primeira vez que isso entra para o código né Luiz que basicamente diz respeito a olha como que eu concedo senha para as pessoas acessarem essa seção exclusiva onde ele consegue realizar aplicações quais cuidados eu preciso ter por exemplo precisa ter um processo de validação de senha com confirmação de dados do investidor precisa ter um processo de guarda dessas informações de maneira criptografada tem regra que olha o mesmo investidor não pode ter duas seções autenticadas ao mesmo tempo enfim são regras para a utilização de canais digitais regras bem introdutórias ainda mas o código já começa ali instituir regras para esse tipo de distribuição e agora falando um pouco o Luiz vai falar um pouco do private banking que é uma das atividades previstas na incorporação do na incorporação de dois códigos de varejo de private banking nós mantivemos o segmento de private com um capítulo específico em função das características específicas e das regras específicas que nós temos aí para o segmento de private banking e nós definimos mais ou menos essa atividade do private banking da seguinte forma são clientes o público abrangido por esse segmento são clientes de capacidade financeira de no mínimo 3 milhões e que a instituição preste cumulativamente os serviços abaixos proposta de portfólio de produtos serviço exclusivo para seus clientes planejamento financeiro incluindo não se limitando a análise de soluções financeiras de investimentos específicas para cada cliente observada a regulação aplicável e constituição de veículos de investimento em parceria com gestores de recursos autorizados que podem ser exclusivos reservados personalizados segundo a necessidade de perfil de cada cliente a ideia aqui foi trazer um pouco a atividade private banking para dentro do código mantendo aqueles itens específicos deles a questão do valor de 3 milhões esse valor não é obrigatório na verdade é capacidade de investimento de 3 milhões ou seja é possível isso já é já é já como já é tratado dessa forma hoje no código private bank esse cliente tem que ter a capacidade de investimento e não necessariamente o investimento efetivo de 3 milhões de reais tá certo ele pode ter 100 mil mas uma capacidade de investimento aí de chegar nos 3 milhões isso é mais para tratar aqueles casos específicos que tem uma família que tem o responsável pela família tem lá um valor alto e tem um filho no caso que tem um valor muito mais abaixo desse limite de 3 milhões mas que tem expectativa de chegar um dia nesse valor tá certo é importante ressaltar que quando a gente introduziu dentro do código de distribuição o segmento de private o comitê de private e também o comitê de varejo chegaram num consenso de que deveria-se abranger ou ter uma abrangência maior do private banking do que existe hoje tá hoje no código de private só instituições financeiras bancos só bancos na verdade podem aderir ao código de private por isso que a gente chama de private banking né consequentemente corretoras distribuidoras que atuam nesse segmento de private não não aderiram ou não deveriam aderir ao código de private banking hoje né com essa mudança que nós fizemos incluindo o private em um capítulo do código de distribuição e excluindo a atividade de banking da atividade de private consequentemente as instituições que distribuírem produtos para o segmento private que realizarem essas atividades e ofertarem produtos para esse público aí de alta renda consequentemente essas instituições deveriam aderir às regras do segmento de private banking tá o que acontece além disso né instituições quando as instituições quando aderirem ao código né ou quando entrarem no código agora de distribuição elas vão decidir se elas devem entrar no segmento de private ou não se elas decidirem por entrar no segmento de private consequentemente elas vão ter que aderir às regras desse capítulo de private tá é claro que a supervisão também vai posteriormente verificar se aquelas instituições estão vendendo essa atividade de private banking para ver se elas são aderentes ou não a esse capítulo tem uma especificação tem uma especificação aqui a instituição ela não vai aderir ao capítulo de private é verdade ela não adere então como que é se declara eu vou explicar isso um pouquinho em detalhes um pouquinho mais pra frente mas toda instituição hoje que está aderente ao código de private ela vai ser tombada para o código de distribuição e inclusive a gente vai colocar uma marca ela é participante ela desempenha atividade private ela está sujeita ao capítulo de private que existe uma regra no código dizendo o seguinte ora se você instituição que é participante do código de distribuição passar a fazer atividade private depois da sua adesão ou seja a Anbima não verificou quando da adesão que você desempenhava atividade private você precisa avisar a Anbima que está fazendo private só que independentemente de você avisar automaticamente você já está sujeito às regras porque é uma regra do código que você é aderente então independentemente de você avisar ou não você já é aderente e se desempenhar aquela atividade já está sujeita à regra para questões de controle divulgação no nosso site utilização de selo existe essa exigência da instituição avisando olha estou fazendo private e aí o que acontece pensando no nosso fluxo de supervisão a supervisão periódica que está a supervisão em loco que a gente vai para ver a estrutura da supervisão da instituição essa instituição não vai passar por um processo de adesão mas ela vai ser incluída no próximo fluxo de supervisão porque a priori ela já deveria garantir que todas essas regras específicas para o private já estariam sendo cumpridas quando ela passasse a desempenhar essa atividade lembrando sempre que tem um período de adequação caso a instituição esteja entrando nesse segmento hoje é como para qualquer outra instituição então vamos supor que uma instituição hoje no código de private vou aderir ao código de private ela precisa estar observando as regras então ela é aderente ao código de distribuição vou passar a fazer private ela precisa se adequar para quando passar a fazer já estar cumprindo com essas regras caso o distribuidor as regras de private bank aqui acho que é passar um pouquinho rapidamente o que seria esse capítulo de private principalmente para as instituições que atualmente não aderem ao código e futuramente estarão sujeitas a esse capítulo as instituições devem ter essa estrutura um estrategista de investimento um economista um profissional responsável pela análise de risco de mercado de crédito dos produtos recomendados e 75% dos seus gerentes de relacionamento certificados pelo CFP esses gerentes de relacionamento seriam as pessoas que estariam no front oferecendo o serviço de private então 75% dessa equipe de vendas obrigatoriamente deveriam ter CFP agora é só passar a bola aqui para o Fábio acho que tem algumas perguntas tem duas questões ainda antes de eu passar aqui a gente já está caminhando para o fim relacionado às assets os gestores distribuidores permanecem com dúvida então a gente recebeu uma questão aqui o gestor distribuidor que está aderente ao código de RT ele precisa enviar o laudo de suitability precisa então a regra é você não é aderente ao código de distribuição você é aderente ao código de RT mas se você desempenha atividade de distribuição embora você não adira ao código de distribuição você está sujeito a todas as regras do código de distribuição uma delas eu envio do laudo então você precisa enviar o laudo inclusive esse ano a gente já recebeu o laudo pensando no capítulo de distribuição de fundos que já tinha essa regra a gente já recebeu o laudo de todos os gestores que passaram a distribuir então acho que isso responde uma outra questão que a gente recebeu aqui que é eu não entendi direito o gestor distribuidor só CVM ele está no código de RT mas precisa observar o private onde que ele está então é exatamente isso olha o código de o gestor distribuidor ele é aderente ao código de ART não ao código de distribuição mas tem uma regra no código de RT que diz olha gestor se você desempenha atividade de distribuição das cotas do seu próprio fundo você precisa observar as regras do código de distribuição então ele não adere lá mas na atividade de distribuição ele precisa observar aquelas regras passou a distribuir pega o código de distribuição dá uma lida você vai precisar observar todas as regras referentes à distribuição que a associação instituiu por meio do código embora você não precise aderir formalmente ao código o vínculo o que te obriga a cumprir aquelas regras não é adesão àquele código mas é esse artigo específico do código de RT ao qual você aderiu que te exige cumprir as regras do código de distribuição quando dá distribuição é isso bom falando um pouco agora a gente tem um anexo ao código de distribuição que é o anexo do código de fundos que vai instituir algumas regras específicas para fundos de investimento lembrando que FIP e FIEE está fora essas regras se aplicam aos fundos 555 FIDIC FII e fundo de índice então são algumas regras bastante específicas que são aplicáveis apenas a fundos então a instituição precisa ter uma seção exclusiva para esses fundos de investimento aí da mesma forma eu tinha comentado anteriormente que a instituição precisa ter uma seção exclusiva com alguns itens mínimos para os produtos de investimentos distribuídos o anexo estabelece algumas regras alguns itens mínimos especificamente para fundos particularidade de fundos para constar nessa seção exclusiva tem também tem também a responsabilidade do distribuidor disponibilizar aos investidores os documentos obrigatórios do fundo por exemplo o termo de adesão do fundo um documento obrigatório exigido pela legislação esse anexo diz que essa responsabilidade é do distribuidor então se tiver alguma falha em cima disso a supervisão da Anbima vai cobrar do distribuidor nesse caso é claro que no código de RT o administrador tem corresponsabilidade sobre isso mas pensando na distribuição especificamente fica claro aqui no código a atribuição dessa responsabilidade do distribuidor e regras relacionadas a distribuição por conta e ordem que é algo que já tem lá na 555 o que a gente foi trazer porque a gente não tinha regras e esse é um processo que tem crescido bastante a gente inclusive soltou há três meses um guia para distribuição por conta e ordem a gente prevê melhorias no fluxo não é um guia obrigatório mas o que a gente trouxe para dentro do código e passa a ser obrigatório são regras para distribuição por conta e ordem que basicamente é o que a gente tem lá na 555 então de modo introdutório assim como aconteceu com o suitability quando saiu na 539 a gente passa a incorporar isso no escopo da autorregulação para verificar daqui para frente se vale a pena subir a regra ou não implementar melhorias ou se o que foi previsto no guia valeria a pena virar regra é produtivo ou não enfim isso passa agora a fazer parte do escopo da nossa autorregulação em relação ao código regras do código é isso eu não sei se tem mais alguma dúvida aí Luiz temos diversas questões aqui mas dos temas que já foram passados acho que vamos passar na migração primeiro que acho que é importante para todo mundo e depois se der um tempinho a gente passa aqui outras questões lembrando que a gente vai colocar ou pode responder essas questões aí diretamente para a prova exatamente então existe um fluxo operacional agora a gente recebeu algumas dúvidas e esperamos saná-las agora aqui como que fica então as instituições que estão atualmente aderentes ao código de varejo ou capítulo de distribuição do código de fundos e ao código de private em relação ao código de distribuição preciso fazer uma nova adesão? não então tá é sobre isso que eu vou falar qual que é o fluxo? a gente enviou no início da semana um comunicado para todas as instituições participantes desses códigos varejo, private e distribuição de fundos informando sobre a publicação do novo código que ele entra em vigor no dia 2 que a partir do dia 2 não existe mais código de varejo e código de private capítulo de distribuição no código de fundos e para essas instituições informarem quais atividades elas desempenham quais são essas 3 atividades que é distribuição de produtos exceto fundos distribuição de fundos e private banking então como que vai funcionar a instituição associada a BIMA automaticamente no dia 2 ela vai ser tombada para o novo código então ela vai aparecer na lista de participantes do código de distribuição porque a obrigação do associado via estatuto observar todas as regras e códigos de autorregulação da BIMA mas existe aquela instituição que não é associada ele é um simples aderente então vamos supor ele aderiu ao capítulo de distribuição de fundos mas ele não é associado da BIMA essa instituição ela vai precisar responder esse comunicado que eu acho que o prazo é segunda-feira ou sexta-feira agora respondendo se vai ter a intenção de permanecer aderente tá se ele tiver a intenção de permanecer aderente a gente vai tombar ele para o novo código da mesma forma e ele vai indicar quais atividades quais dessas três atividades ele desempenha se ele não tem a intenção de permanecer aderente ele vai cancelar a adesão ele não vai constar mais no rol de instituições participantes da autorregulação para distribuição de produtos de investimento então basicamente é isso enviamos um comunicado estamos aguardando já recebendo as respostas e compilando nesse sentido todos os associados vão ser tombados automaticamente só precisando indicar qual atividade para a gente fazer o devido vínculo dele no sistema de supervisão de mercados e o simples aderente vai precisar confirmar se sim ou se não e se sim indicar qual que é a atividade lembrando que todo esse processo de tombamento é automático a gente que vai fazer a gente só vai precisar responder o comunicado importante ressaltar esse ponto que você colocou do associado que pelo estatuto da Ambima se o associado tem aquela atividade obrigatoriamente ele tem que aderir ao código daquela atividade ele deve observar já o código ele deve observar o código então o que acontece se você tem uma atividade de distribuição dentro da instituição e você é associado a Ambima consequentemente você deve seguir as regras do código de distribuição acho que isso é bom deixar claro porque teve uma questão nesse sentido aqui se deveria aderir ou não se você é associado e desempenha essa atividade você automaticamente já aderir a esse código e no SSM como que fica porque todo o fluxo de comunicação com a supervisão é no SSM então o que vai acontecer a partir do dia 2 vai ter um novo código que vai ser o código de distribuição embaixo desse código a gente faz o cadastro de usuários por atividade então o primeiro nível é o código o segundo nível são as atividades que são essas três distribuição de produtos exceto fundos distribuição de fundos e private os usuários como que a gente vai fazer então o que a gente vai fazer está no organograma aí na descrição do slide que é todos os usuários vinculados ao código de varejo das instruções que são aderentes ao código de varejo a gente vai subir automaticamente como usuário do código de fundos embaixo da atividade distribuição de produtos de investimento exceto fundos todos os usuários vinculados ao capítulo distribuição do código de fundos atual vão entrar embaixo da atividade de distribuição de fundos no novo código e todos os usuários vinculados ao código de private banking atualmente vão entrar debaixo da atividade private do novo código então lembrando um pouco do fluxo quando eu envio um pedido de informação comunicado eu devo eu ambima seleciono qual que é o código e qual que é a atividade todos os usuários embaixo daquele código e daquela atividade recebem e podem ler e dependendo do seu perfil responder a esse comunicado então vamos supor que eu mandei um para o private se o usuário está cadastrado só em private o usuário que está lá embaixo do distribuição de fundos ele não não acessa isso a não ser que a instituição cadastre o mesmo usuário nas três atividades ele recebe qualquer qualquer comunicação ali enviada para o código tá e então basicamente é isso vamos pegar os atuais usuários que estiverem cadastrados a cada um desses códigos no último dia desse ano e vamos subir automaticamente ali para a atividade do novo código e o histórico porque a gente tem todo um fluxo de informações que já foi trocado dentro desses códigos que deixarão de existir na verdade para a consulta isso continua existindo no SSM então você vai conseguir acessar lá o código de varejo mas para a consulta porque você não vai perder todo aquele fluxo documentos que foram enviados questionamentos esclarecimentos que foram enviados pela Ambima à instituição vão continuar lá no código de varejo no capítulo de distribuição de fundos e no código de private o que não vai acontecer a partir de 2019 é que a gente não vai abrir mais nenhuma demanda por meio desse código tá mas o histórico permanece inclusive as demandas que estão em aberto a instituição consegue responder e consegue inclusive atualizar o rol de usuários para a consulta do histórico então basicamente no SSM é isso a gente interno aqui na Ambima vamos ter um trabalho bastante grande daqui para o final do ano para fazer todas essas migrações mas o trabalho da instituição vai ser responder o comunicado e a gente toma todas as medidas aqui para que a partir do dia 2 já tenha um novo código com todos os usuários as atividades as instituições vinculadas dúvidas dá um tempo ainda para algumas dúvidas a Juliane da Goldman Sachs ela passou uma dúvida aqui que se as instituições que não eram aderentes aos códigos de varejo e private não serão automaticamente aderentes mesmo sendo aderentes e outros códigos como de certificação caso negativo como devo aderir na verdade é aquilo que nós mencionamos se desempenha atividade consequentemente ele deve seguir aquelas regras aí no formalização da adesão como seria nesse sentido ela precisa passar pelo processo de adesão se a instituição já não era aderente ao código ela precisa lá no SSM mesmo tem um campo que é adesão ela solicita adesão pelo SSM então lá tem um rol de documentos mínimos que ela vai precisar subir no SSM tem uma equipe específica que faz toda avaliação da adesão ela vai passar pelo fluxo do processo de adesão só lembrando que se a instituição é uma instituição associada a Anbima por força do estatuto ela já está sujeita a essas regras mas ela precisa passar por esse processo de adesão se ela já não era aderente então um exemplo bom na verdade esse exemplo aqui que eu ia dar não é muito bom mas enfim voltando um pouco atrás desse meu exemplo é isso a instituição um exemplo simples é eu vou passar a fazer a distribuição a partir do ano que vem um exemplo simples é uma instituição que não aderia ao código de varejo não aderia ao do private e é associada ela fazia distribuição exemplo só para institucional vamos dizer assim e aí consequentemente a instituição vai aderir ao código não entendi entendi a dúvida então aí não é nem adesão uma instituição que seja aderente ao código de private e só fazia distribuição para o private ou seja ela não estava no código de varejo ela vai ela faz pensando nessa nova estrutura ela faz atividade de private e faz consequentemente atividade de distribuição de fundos por exemplo e atividade de distribuição de produtos exceto o fundo em resposta a esse comunicado que a gente enviou a ela por conta da adesão prévia ao código de private ela vai ser tombada para o código de automaticamente para o código de distribuição e ela vai responder esse comunicado colocando lá faço private faço distribuição de fundos e faço distribuição de produtos exceto fundos então eu vou ticar lá no escolher para a atividade dela essas três atividades mas ela não fez nenhuma nova adesão por quê? tanto a adesão ao código de private ao capítulo de distribuição de fundos ou a ao código de varejo isenta a instituição de ter que passar por um novo processo de adesão ao código de instituição mas se a instituição é associada e não é aderente a nenhum desses códigos e dizem que é atividade para um outro segmento sem ser varejo e private ela vai ter que solicitar no site a adesão mesmo sendo associada ela tem que solicitar no site só fazer distribuição pré-institucional não estava em código nenhum bom agora como está pegando distribuição e não tem mais essa segregação por segmento aí você vai precisar fazer a adesão e passar pelo processo de adesão tem um ponto interessante aqui que trazido pela Luísa Andrade do Banco BBM é com relação aos fundos de previdência que visto que eles não são abarcados no código consequentemente eles não são obrigados a realizar o Sultability mas se a instituição inclui esse produto dentro do Sultability dela tem uma questão o fundo de previdência o que está dispensado do código é o produto previdenciário o plano de previdência na verdade que não está abarcado no código consequentemente se a instituição vou dar exemplos aqui existem instituições hoje que incluem dentro do Sultability produtos de previdência isso por vontade própria não é obrigatório ela incluir se ela incluir claramente ela vai ter que é seguir a regra de Sultability que ela estabeleceu como distribuidora dentro da Ambima então assim não dá para ela ter uma regra específica para um específica para outro ou ela incluir esses produtos de previdência dentro do Sultability dela e incluir dentro do perfil do cliente dentro da carteira do cliente seguindo uma regra que seja fora do Sultability ficaria um pouco estranho Sultability a gente sempre coloca como aquele produto ou aquela atividade que observa o cliente e observa os produtos como a gente estabeleceu que ao observar o cliente perfil conservador moderado tudo o interessante ou a boa prática vamos dizer assim isso não tem escrito no core mas a boa prática de uma instituição que inclua os produtos previdenciários dentro da regra de Sultability dela é usar a mesma regra que ela utiliza para os outros produtos é porque daí ela vai ver se eu entendi bem a minha metodologia de verificação da carteira ela prevê previdência mas a distribuição de previdência do plano de previdência está fora do código mas na metodologia dela vamos pôr um exemplo eu permiti vou colocar um exemplo para facilitar 90% em produtos de previdência e 10% em ações e esse produto estava com 12% em ações ele desenquadrou o Sultability o que eu quero dizer é que o cálculo ele deve ser considerado para verificação da adequação do produto de previdência seria no mínimo uma boa prática o cliente é o final acho que seriam esses os pontos é isso acho que a gente até extrapolou o nosso horário eu queria agradecer bastante a todos espero que tenha sido bastante produtivo acho que chegou uma última dúvida aqui o prazo de adequação para as novas diretrizes do novo código de distribuição as novas diretrizes do código de distribuição bom a ideia é as diretrizes elas já foram discutidas internamente aqui passaram por audiência pública e foram disponibilizadas no nosso site no segundo semestre desse ano então assim que elas entrarem em vigor elas já são exigidas o que é bastante já passa a vigorar que é enfim em 2019 o que é bastante frisar aqui é que em toda nova regra a instituição tem um período educativo então lembrando lá do Sultabirit quando saiu no meio de 2015 a gente fez toda uma avaliação dos processos da instituição a gente agiu educativamente a gente fez alguns webinários a respeito quando a gente pegava alguma falha algum problema de adequação a essa nova regra especificamente a gente tratava com carta de orientação a gente não vai abrir um processo por conta de uma a instituição estava em processo de adequação ainda dessa nova regra então a gente vai atuar educativamente basicamente identificando quais são as dificuldades os problemas os pontos e tratando via carta de orientação reforçando a regra com a instituição a regra é nova o que precisa fazer pedindo um plano de ação para a instituição regularizar então respondendo de maneira objetiva elas passam a vigorar já em 2019 mas a gente tem esse período educativo de supervisão eu acho que seriam esses pontos tem mais uma aqui do do Banrisul com relação ao laudo de suitability caso o cliente faça diversas movimentações no ano base considero todas as vezes na contagem ou observa apenas última movimentação isso com relação ao suitability mas não é a movimentação a visão é o cliente então na verdade o que o laudo vai pedir é o seguinte clientes que realizaram movimentações sem possuir perfil então esse cliente fez 10 movimentações na primeira ele não tinha o perfil você vai precisar reportar então teve um cliente que realizou pelo menos uma movimentação e não tinha perfil clientes então a visão é o número que você reporta é o número de clientes não de movimentações é que para você chegar nesse número de clientes você vai precisar observar as movimentações que ele fez perfeito seria esses pontos acho que tem algumas dúvidas ainda que a gente não conseguiu esclarecer mas a gente faz via e-mail a gente responde por e-mail cada uma das questões em função do horário acho que já podemos terminar eu agradeço a participação de todos agradeço ao Fábio agradeço a equipe aqui que proporcionou esse webinar obrigado obrigado pessoal e aí